Obrigada. 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 Amém. 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 É isso aí. Sã-nidã-ne-sa-nidã-pã-mã-gari Pã-pã-gari-can-gari-sa-ti-sa-t-a-tho Vá parte-a, Ancho. Ok. O que é isso? 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 Mãe 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 M Sani-sa-dani-sani-dapa-maga-mapa... Bajma, tá bom. Sani-sa-dani-sanidapa-maga-mapa-dapa-maga-resa-sa-sa-pa-maga-mari-ga. Sasa Sani Sadanisa, Risa Nidani, Sani Dapa, Sasa Sani Dapa, Magama Papa, Magari Sari Nisa, Sadanini, Padadama, Papaga Mamariga, Sari Gama Pada Nisa, Risa Nidapa, Magari Sari Gunda, Mavanda Anamoli Vigo, Prabhupada, Paradee Vinalanyaya, Dinulamani, Talanchi Sam, Padalanu Yantaka Anosa, Enthagano Sagina, Shri Yesu Neku Vandana, Shri Yesu Neku Vandana Mee. Vandana Mee, Shri Yesu Kul. Very good, Neku Vandana Mee. Very good. Vandana Mee, Shri Yesu Neku Vandana Mee. Vandana Mee, Shri Yesu Neku Vandana Mee, Shri Yesu Neku Vandana Mee. Vandana Mee, Shri Yesu Neku Vandana Mee, Shri Yesu Neku Vandana Mee. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Amariga Sariga Mapa Dhanisa Ririsa Nidapa Magarisa Very good Mavanda Mavanda Namole Vigo Vigo Varadhi Vinayani Yadhi Nolamani Talanchi Sam Paddhlanu Sam Paddhlanu Yantagavano Sagina Sri Ririsa Niku Vandha Nami Anak Maraman Vandha Nami Sri Yesu Kuru Marika Sanisa 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 Nisa Nita Padda 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 Sani sadani sani dhapa Sani sadani sani dhapa maga maga māpada maga reed Sani sadani sari sani dhapa maga maga reed Amém. 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 Não, 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 não. Não, não, não. A gente não está fazendo isso. Mas, todos os sentirem. É que são os sentirem. Os sentirem de todo mundo. Os sentirem de todo mundo. Os sentirem de todo mundo. É isso aí. Mais uma, close-lhe-lhe-lhe-lhe. Agora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?